É isso aí Chicão, na manhã de hoje a polícia militar foi acionada a atender uma ocorrência ali na rua C no bairro Jardim Vitória, onde o homem estaria em posse de uma faca ameaçando o vizinho de morte. Os policiais então se dirigiram até o local e chegando lá realmente se depararam com a confusão, onde um alegava que o outro tinha tirado a foto da companheira e postado nas redes sociais falando que havia ficado com ela e mediante a toda essa confusão os dois foram trazidos à Delegacia de Polícia Civil, tanto a pessoa que estava ameaçando como a vítima dessas ameaças. Aqui na Delegacia o suspeito que estava em posse da faca inclusive realizou ameaças dizendo que assim que ele sair da cadeia ele irá matar a pessoa que publicou as fotos no Facebook. Então, pelo que a gente pôde apurar com a própria vítima, ele alega que um vizinho foi onde ele estava, puxou uma faca do tio Peixeira e tentou matar ele. Alegando que ele havia postado no Facebook que havia ficado com a mulher dele. Então, a gente trouxe a vítima e trouxe o agente, tendo em vista que até no momento da apreensão a gente falou que realmente ia matar ele e que quando sair daqui vai finalizar. Então, vai ser inicialmente feito um boletim de ameaça e no nosso histórico a gente consta toda essa situação aí, para que seja devidamente apurado também. Nessa situação, a faca foi localizada? Não, a faca não foi localizada com a gente, mas ele confessou que realmente tentou matar e veio de lá aqui falando que vai concluir a ameaça. Aparentemente, esse senhor ele aparenta algum sinal de embriaguez ou ele está normal só mesmo, exaltado por essa situação? Não, ele está visivelmente embriagado e exaltado também. Ele também toma remédio controlado. Obrigado. 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 Obrigado.